Hoje nós é quem porta flaco no peão É quem atacar de naveira na quebrada É preciso passar pela escuridão Pra poder obter vida iluminada Já foi chinelo, já foi fundo de busão Já foi moeda, já foi bike, roupa falsa Sempre presente eu tive fé na oração Independente de ter ou não o ouro e a prata Espanca no recalque, porque tá nas lindas Nota de passagem nessa louca vida Tesouro é a humildade e o bem da família Eles teram tranquilidade, é o que me tranquiliza Tiro na cidade, no morro ou na pista Pureza e caráter, pane mais que limbra Riqueza de verdade é ter sabedoria Riqueza de verdade é ter sabedoria Cantando a de cem Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver É que o peão quem faz é nóis, falou É nóis que toca em todas as quebradas Quando eu era escravo, mandava atenção Tinha atenção no contato, são várias Liguei o canhoto pra fazer um peão verdadeiro A marca do pneu, tem fogão de ande a pé Chama as mães, vai pagar uma caroza e vai ter saciro Pra buscar meus irmãozinhos de parte E mandei meu chofé Antes não tinha nenhuma condição Hoje meu passatempo é conta milhão Quem passou, passou no vale da morte e da escuridão Mas hoje, me lembre-se dele na bandida rebala Só passar da bota se for se envolver Lá, tirei com a cortina Fazendo espanhola, joga, toma, joga Eu não sou desfeito, chamei sua amiga gostosa Gastando a guicê, bagunçando SP De Mercedes-Benz Fogo GLE, tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão, que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás do meu irmão Lembro das vezes que eu vi o dão Carregado na minha mão E que o ar de ambição tomou meu coração Se eu fosse o meu destaco, hoje eu nem tava aqui Se eu fosse o bifopado, eu não ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador que sempre olha pro mim Que ainda vou ser vitorioso, que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Mas roleta no de boqueira, louco no peão E acha que falava mal, tá querendo atenção Mas confirmar que vai dar mal pra esse louco não deu Gastana de 100 Bagunçando SP De Mercedes-Benz Poco GLE Copa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver E aí É o co-chín E tô pegando visita Diretamente E aí 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 E aí